8 de janeiro. Fizemos esse protocolo no dia 7 de fevereiro, na atual legislatura. E pensando justamente em fortalecer, em mostrar a união de todo o parlamento, pedimos que fosse uma comissão parlamentar de inquérito nisto, onde terão e participarão senadores e deputados federais. Apesar do recesso, onde passou-se um longo feriado, ainda assim todos esses parlamentares ajudaram e buscaram assinaturas. Fizemos ontem um protocolo com 189 assinaturas de deputados federais e 33 assinaturas de senadores da República. São, até o momento, pelo menos 222 congressistas. E para que servirá esta CPMI? O pedido é explícito e é claro. É para investigar todos os atos de ação e todos os atos de omissão ocorridos no último 8 de janeiro. Muito tem se questionado por que mais de mil pessoas foram presas um dia após o ocorrido na Praça dos Três Poderes e em outro lugar que sequer era a cena do crime. Por que várias dessas pessoas se encontram há quase dois meses presas? Qual é a situação dessas pessoas? Cadê a individualização da conduta? A BIN informou que avisou com antecedência a pelo menos 48 órgãos do governo federal sobre prováveis ataques que aconteceriam no 8 de janeiro. O que foi que o governo federal fez? Aconteceu de fato esses avisos? Quem os recebeu? Quais providências foram tomadas? Ainda, no dia anterior do protocolo, veio algo que acendeu a chama da incerteza no povo brasileiro. Vem o presidente da república e decreta sigilo nas imagens das câmaras de segurança do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e decide ceder apenas partes cortadas daquelas filmagens para a imprensa. Por que isso? Esses parlamentares aqui querem transparência. Esses parlamentares aqui lutam pela verdade. Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de criminoso. Não, jamais. Mas estamos aqui para investigar de maneira séria e isenta. E prestem atenção. Aquele quebra-quebra, senador Marinho, é uma honra estar aqui ao seu lado. Aquele quebra-quebra não representa o povo patriota brasileiro. Nenhum desses senadores e deputados se sentem representados por aqueles vândalos que fizeram aquilo no 8 de janeiro. Mas estamos aqui para saber a verdade. Foram extremistas? Foram infiltrados? Houve omissão? O que de fato aconteceu no 8 de janeiro? Outro requisito, inclusive regimental, no pedido de CPI do 8 de janeiro, de acordo com o artigo 21 do Regimento Comundo do Congresso Nacional, é explícito que esse pedido, uma vez é querido, por um terço da Câmara dos Deputados, ou seja, 171 deputados federais, e um terço do Senado Federal, ou seja, 27 senadores, essa CPI é instalada de forma automática. Esses senadores e deputados que aqui estão lutam por transparência, lutam pela verdade, e estão aqui, acima de tudo, para cobrar que o Regimento Comundo do Congresso Nacional seja, de fato, executado. Vou passar aqui a palavra para o senador Eduardo. Deputado, o senhor investigado pelo S.E.F. Ele vai responder, nós estamos fazendo um comunicado, eu vou falar sobre a CPI, o fato determinado já foi colocado pelo deputado André, é muito importante que ocorra, porque a pessoa com a população brasileira, você saber de fato, quem são os criminosos, quem são os vândalos, e as pessoas inocentes que foram enroladas nesse processo. Na verdade, tem coisas muito simplórias, que significam muito. As pessoas simples foram colocadas em ônibus, dizendo que queremos levá-los para um lugar seguro, para a rodoviária, se eles vão voltar para casa. E depois de assinar, depois de serem ouvidas na audiência de custódia, é que elas receberam um gosto de prisão. isso existe, isso está no ordenamento jurídico, quem pode explicar? Só uma CPI, só uma CBMI. E nesse momento, esse caos, tanto se fala, só se esclarecerá numa CPMI que tem autonomia, e até porque ela se instala por si só, pelas assinaturas dessa casa e do Senado Federal. Eu gostaria que o nosso líder, o deputado, o senador Marinho, que é líder da oposição do Senado, pudesse, na verdade, talvez até, acrescentar as razões pelas quais e como nós procederemos. Porque se algum patriota, que se diz patriota, se vestiu de verde e amarelo, e cometeu crime, que ele responda pelo crime. Agora os inocentes não podem pagar por crimes que foram cometidos por supostos infiltrados, até porque as imagens a serem buscadas numa quebra de sigilo de CPI, muitas delas já estão na mão de todo cidadão comum do vandalismo que ocorreu. Eu estava nessa casa quando o MST invadiu aqui. O mesmo que invadiu o Supremo. Nenhum ato deste foi antidemocrático, queimaram imagem de Borba Gato. Em 2016 eu estava aqui quando rolajaram fogo na esplanada. O que eu via eram deputados de esquerda, senadores, eu era senador, reclamando que Hollenberg, governador, que fez com que a polícia agisse contra pessoas pacíficas que estavam botando fogo na esplanada. Muita contradição e há que se esclarecer as contradições nessa CPI. do dia 8, senador Covair. Boa tarde a todos. Acho que esse momento é um momento importante, quando se iniciam a nova legislatura e há uma sinergia, uma harmonia aqui entre as duas casas, quando o Senado da República tomou o papel do Federal, que apresenta em tempo décimo o número expressivo de assinaturas que se propõe a utilizar a utilizar um instrumento legítimo da democracia previsto do nosso regimento e a Comissão Parlamentar Ministra de Inquércio. para que nós possamos ver respondidas perguntas, dúvidas, indagações que estão passando na imaginagem de milhões de brasileiros. todos nós repudiamos veementemente quaisquer atos que digam respeito à depredação de patrimônio público, a barbárie, a impedir o direito de ir e vir de quem quer que seja. A luta necessariamente é dentro da democracia. Nosso escudo é a Constituição. Agora, é importante que não haja séria atividade na análise desse fato tão pernicioso que o governo de abertura é necessário que as luzes sejam acesas e que as ações e opções de todas as autoridades e todos os livros de governo possam ser elucidadas. Nós possamos ter um quadro completo, real, que de fato também se referia a lei. Aquele é devorável e quem tem culpa ou por incitamento ou por patrocínio ou por depredação ou por omissão que ele possa ser ex-alivamento público, mas que nós possamos separar o joelho do tribo. Existem centenas de pessoas hoje que estão sendo aprisionadas que precisam muitas pessoas não portadas de deslimitar e precisam ter um desfecho das situações. Nós defendemos que haja individualização das condutas para que ao longo desses 40 dias as pessoas que efetivamente têm as suas imagens restartadas nas canas de segurança dos três órgãos já devidamente identificados sejam processadas e que os demais sejam libertados porque é assim que reza a nossa Constituição do Estado e do Estado Mas é abordar que nós possamos instalar brevemente a CFMI possa ser uma demonstração da vitalidade da democracia brasileira na sua forma eu diria mais importante que é o Parlamento brasileiro que representa a sociedade fazendo o seu papel de trazer a verdade sobre as dúvidas que hoje existem sobre esse triste episódio sabateiro sobre o nosso país CPMI já 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 se se Obrigado.